11, o que? Você tá... Você tem seu celular Por texturar Só que tem mais um problema, né? Porque não basta só ter pouco tempo Eu ainda quero filmar E ainda quero pá diariamente E... Meu Deus E ainda tem mais o quê? Nossa, que escuridão Vou ir lá pra fora, peraí Então, vim aqui pra fora Então eu não só quero Fazer um pouco E fazer esse diário Só pra vocês verem o tanto tempo que demora Que eu demoro, né? Mas outras pessoas têm uma vida diferente da minha E também algumas pessoas têm graus diferentes De... De conhecimento, né? De saber costurar Porque quanto mais você costura Mais você sabe, mais rápido você é Então, assim, pra mim Que vivo disso É um pouco mais fácil Então, assim Eu poderia já ter cortado ontem Mas eu fiquei enrolando Que eu quero usar a máquina de manivela Coisa e tal Mas eu achei legal fazer estilo diário Muita gente me pediu também Pra poder ver os bastidores, né? Ver como é que é o processo e tal Então, tô fazendo É esse vídeo pra vocês Então, hoje Eu vou só cortar E vou Costurar Só que tem mais um probleminha Que é Eu não tenho linha Eu fiz o pedido da linha Bom Acho que todo mundo sabe Tem o Covid, né? A situação de Covid é um pouco séria Assim, um pouco muito, né? Então eu tô evitando de sair De ir pros lugares Então eu pedi online E... Não sei o que aconteceu Que aqui o Correio sempre perde minhas coisas Vai chegar só em dezembro Aí vai ser um pouquinho tarde, né? Porque eu preciso, tipo, pra sábado Tá pronto, né? Pra vestir Então eu pedi de novo E tô esperando a linha chegar hoje Então na minha cabeça Vai chegar hoje de tarde, né? Assim que eu terminar de cortar Eu vou ter a linha em mãos Com certeza não vai acontecer E eu também vou ter que aliviar a vat De qualquer maneira É... Aí eu vou usar qualquer cor Tá? Não me julguem Depois eu repasso todas as costuras em preto Bom, só as que forem aparecer, né? Só um adendo É... Meu marido também pediu Pra eu fazer vídeos assim Porque ele acha que A maioria das pessoas não sabe O tanto de tempo que demora Pra fazer Cada peça Cada coisa Sabe? Meu processo de pesquisa E depois De escolha de materiais Confecção Posso tentar Posso tentar fazer Mas isso aqui já era Outra coisa também Que eu não costumo mostrar São meus erros Porque eu acho que Se eu ficar mostrando erro Eu posso... Como é que eu falo? Ensinar errado Pra pessoa Entendeu? Então geralmente eu tiro Qualquer coisa que Dê pra editar, né? Na parte da edição E ontem eu falei Que era uma roupa De 1900... 1840 E não é É de 45 Eu sou péssima com números, tá? Então assim Esse negócio de data Eu não consigo lembrar Então geralmente Eu não falo nada E boto na edição Porque aí eu tenho certeza Né? Porque assim Às vezes você olha Na pesquisa Mas assim Eu tô focando Na modelagem Eu não preciso saber De que ano que é Sabe? 1843 Sabe? Eu arredondo tudo Então eu falei 1840 E é 1845 E a roupa também foi Ela é do Match, né? Ela tá no Match Eles são donos agora E ela também apareceu Numa... Numa... Como é que eu falo? Exposição De 2015 Death Becomes Her Tem até um Mini documentário online Falando dessa exposição E como a galera Da costura histórica Foi lá Foi fantasiada, né? E... Pra... Pra Premiere Foi bem legal Mas eu não fui Foi ótimo Mas eu não fui E... É interessante vocês depois Verem como a... Galera que curte, né? Costura histórica Foi vestida Porque nem todo mundo foi Com uma roupa Perfeitinha e tal Cada pessoa Foi do jeito que queria Umas foram mais... Historicamente corretas Outras foram mais modernas Então assim Cada um usa o que quer, gente Sério mesmo E elas foram lá Pra Premiere do Match E foi uma exposição Bem legal Foi... Sei lá Uma média de 30 peças Olha só, né? Tá vendo como eu não sou exata? Eu não consigo ser exata Com números Tem um número lá? Certo Depois eu vejo E... É isso aí Eu traduzi como A Morte de Cai Bem No outro vídeo Porque é o mesmo Nome do filme Que eu adoro Por sinal E é isso aí É isso que eu tenho pra falar Vamos cortar logo, né? Então Agora são 11h30 Quase 11h25 Então Vamos ver que horas Que eu consigo terminar Eu tenho que ainda Cozinhar Fazer coisa em casa Então Vai estar misturado Esse tempo Com o tempo Que eu tenho pra costurar E se você Talvez Não saiba Esse daqui Esse bolsinho pequenininho aqui Era um bolsinho Pra relógio Tá? Por que eu tô falando isso? Porque Esse relógiozinho aqui Que eu ganhei Depois eu vou botar O link Da loja Bem aqui É um relógio Vitoriano, né? E Na saia Que eu vou fazer Vai ter um bolsinho Para relógio Ou seja Esses bolsinho aqui Vender daquela época Então Todas essas pecinhas Em azul Estão numeradas E elas são Parte Da roupa Que eu tenho que cortar Em No forro E no tecido Bonitinho Do lado de fora Que é o meu taspetá Eu vou fazer O meu forro Em algodão Então Todas essas aqui Eu tenho que cortar Duas vezes Né? Uma para a esquerda E outra para a direita E As em laranja Eu vou cortar Só no tafetá Porque Eu só preciso Delas do lado de fora Então Se eu não tivesse numerado Bom Eu já sei de cabeça Qual que é qual Mas Assim Fica bem mais fácil De visualizar E também Eu tenho que fazer Cortar direitinho Né? Tem umas aqui Que estão todas tortas Que eu ainda tenho que Que cortar Aliás E ai como Eu falei Eu sempre tiro Um pouquinho Por conta Da cintura Né? Para cortar Aqui O meu tecido Todas as peças Vão ser cortadas Duas vezes Por exemplo Posso botar Posso botar Esse aqui Aqui Ó O tecido Ele tem O fio E o ordume Né? Na verdade Aqui assim O ordume E o fio Você tem que cortar Todas as peças Na mesma posição Não interessa Não interessa Se você vai cortar Assim no fio Ou se você vai cortar Assim no ordume Desde que Todas as roupas Pedacinhos da roupa Você corte Na mesma posição Então eu escolhi Cortar assim no fio Então eu tenho que cortar Desta maneira Todos os pedacinhos Menos a manga E outra coisa Também que os Vitorianos Faziam um pouco Além de cortar Envesado É riscar com giz Geralmente Eu nem Eu nem risco Eu já vou direto Para cortar Só que como eu tenho Aqui muito pano Muito pano mesmo Está pesando Aqui para baixo Eu vou fazer Esse corte Aqui E depois Se der tempo Eu faço Pespont Se não Vida que segue Deixa eu cortar Esse aqui primeiro Deixa eu conseguir Botar mais Sou pobre Minhas queridas Estou tentando Ver o que Que eu posso Aproveitar No menor Espaço Possível E lembrando Também que Os meus moldes Eu não coloco Margem de costura Eu tenho que Colocar isso Depois Eu coloco Isso no olho Depois que Eu faço tudo Aqui Pior que não vai dar Tem que ser Só o mesmo Plano de corte É o nome Que se dá A essa organização Das peças Da roupa Em cima Do tecido Você precisa Se organizar Seja mentalmente Seja fisicamente Colocando em cima De cada Partezinha Que nem eu fiz Ou seja Até mesmo No computador Se você estiver Fazendo Numa escala Industrial Ou várias roupas Ao mesmo tempo Para você saber Exatamente Quanto de tecido Você vai gastar Só assim Dá para saber Quanto de tecido Você vai gastar Você pode fazer Também Antes Em cima de um jornal Com o tempo Você já vai saber Mais ou menos Quanto que você gasta Mas depende De cliente Para cliente Por exemplo Eu sou uma giganta Eu tenho o que? 1,80m E 100kg Para mim 7m de tecido Foi pouco Agora Para uma menina De repente De 1,50m 7m é ideal Eu Para o meu tamanho Eu compraria 9m ou 10m Para fazer Uma saia mais Roidada Só Deus sabe O que eu vou inventar Para a saia aqui Aliás Nada a ver Com o assunto Mas eu acho Esse barulhinho Tão gostosinho Alguns tecidos Como o tafetá O veludo Bom Talvez não tanto o tafetá Mas acho que mais o setim Eles tem Um certo brilho Diferente Conforme você Você olha o fio Então Nossa senhora Ok Alguns tecidos Não tanto o tafetá Mas mais o veludo O setim E outros tecidos Com padronagem Também Você tem que cortar Sempre no mesmo fio Eu não sei aqui Se faz muita diferença Mas É melhor não arriscar Então eu vou cortar Tudo no mesmo sentido Gastar um pouquinho mais de pano Mas eu acho que vai fazer diferença Pronto E também vou ter que passar Porque olha só Como é que veio Detesto passar roupa Cara Outra coisa também Se você tá com os alfinetes velhos Bicho Eu sei que a gente sempre fala Ah pra costurar seda Tem que ter alfinete novo Não sei o que Mas eu tenho um alfinete fininho Bem fininho Que eu comprei da última vez E eu pensei Não vou precisar comprar mais E também não vai dar tempo Pois é Tá sendo uma dor nos dedos Porque ele não tá furando direito Então assim Um saco Compre um alfinete Bom Se você ainda não sabe O tecido ele tem Fio E urdume Urdume É o que segura O tecido no tear E fio São as coisinhas As linhas Que passam por cima E por baixo Do urdume Formando o tecido Aqui a gente vai cortar Na diagonal Dessas Duas Tramas Peraí que eu vou mostrar Já com a roupa E isso aqui é o ponto de vista Se você fosse o tecido Você estaria vendo isso aqui Que à toa Então geralmente Eu cortaria o tecido Eu cortaria a minha peça assim No fio Ou no urdume Ela estaria paralela A um desses dois Geralmente eu corto no fio Porém eu não vou fazer isso Essa frente Pra ficar com um drapeado Mais bonito Qualquer drapeado Na verdade Você vai cortar assim Na diagonal Gasta tecido Pra caramba Mas fica muito mais bonito Não só Todo o drapeado Que você fizer Mas também Alguns plissados Dependendo E sempre 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 Vai cortar As mangas assim E isso gasta Muito mais Cara Olha como gasta o tecido Vem de lá A gente tem uns dois metros Aqui Pra poder cortar A frente E Agora vem a manga Tô achando até que não vai dar Porque com certeza Nossa Já são três horas São três horas da tarde já Galera Mas enfim A manga Eu tenho certeza Que vai ser um metro Pra cada uma No mínimo Então eu gastei Meio metro Pra fazer o corpete Um pra fazer a A frente toda Né É E tá sobrando Meio metro Aqui Caraca Ou seja É Embora eu tenha gastado Meio metro Pra fazer o corpete Pra cortar tudo No mesmo veio Eu tô gastando Dois metros De pano Né Esse aqui tá sendo Meio metro jogado fora Que no caso Eu não vou jogar fora Porque eu vou fazer o Boné Né Então pra pessoal Da época Vitoriano Isso aqui não era ruim Porque eles viviam Uma grande parte Da população Né Costureira É Que trabalhava em ateliês Só de roupas De luto Era bem comum Ficou uma febre Esse tipo de coisa Então pro ateliê Isso aqui não é ruim Porque isso aqui É aproveitado Eles fazem Outros pedaços de roupa Né E também Com certeza Se você vai fazer isso De uma maneira industrial Você vai trabalhar Com um Dois tecidos Três no máximo Então Com certeza Eles só trabalhavam Com Sei lá A tafeta preto E A moare Ai meu marido Tá falando Cara Eu vou te falar Que isso aqui É uma roupa Que eu Eu quase Chego a passar mal Cortando Porque É muito pano Jogado fora Olha só Olha essa manga Enviesada Meu Deus Eu vou jogar Tudo isso aqui Embora Sou muito pan dura Cara Terminei de cortar A blusa Vou te falar Que Eu não tinha Programado De cortar O drapeado Da frente No viés Cortei E agora Eu acho Que vai faltar Justamente Um metro Para a saia Caralho Olha Mas olha Dito e feito A saia Assim O caimento Tem que ser esse Então não adianta Eu inventar De Usar De baixo Porque o povo Olha assim Fala Mas tem tanto pano ali É minha querida Mas o ideal É que fosse sem Sem uma emenda Bem aqui Eu vou Recortar De uma maneira Eu vou dar um jeito E vou ter que emendar Esse pedaço Que não vai ficar aqui Claro Vai ficar Lá na bunda E vai ficar Distribuída Entre as pregas Então pode ser Que a pessoa não veja Era comum Que tivesse emendas Mas se Eu posso fazer sem emenda Para que eu vou fazer com emenda? Enfim Chato isso, né? Se eu tivesse comprado Um metro a mais Eu comprei sete Eu devia ter comprado Pelo menos um oito Ou até dez Logo Para Me fazer com folga Aqui eu estou marcando A manga Eu preciso dobrar No meio Coloco A manga Certinha A manga base Em cima Dessa manga alterada Para poder marcar Qual que é O tamanho mínimo Que eu preciso Para o meu braço Senão não vai caber E aí Depois que eu marcar Eu vou marcar Dos dois lados, né? E eu vou franzir Só esse pedaço Do meio Entre a marcação É bem simples mesmo Só que leva tempo Porque eu preciso Fazer a mão E aqui Eu estou fazendo O franzidinho Todo na mão Para mim Saber mais rápido Quando o Nambu levanta Ele cai das nuvens E rasga as entranhas Da vítima O guerreiro Tabajara Filho da serra É como o gavião Troa e retroa Aproxima da guerra O jovem guerreiro E guerreiro O atacar E por sua vez O brandio Girando no ar Rápida e ameaçadora A arma do chefe Passou de mão em mão Houveram um dia E o mão do pagé A deixou tombar E calcou no chão Então fiz aqui Pera lá Fiz aqui O franzido Das duas mangas Já está tudo certo Depois eu vou fazer Aquela costura Vertical Que fica embaixo Do braço Na cava E aí por último Eu faço O franzido Perto do punho Porque eu ainda Não cortei o punho Não sei Como que eu vou fazer O punho Não sei se eu vou fazer Um punho de linho branco Não sei ainda Vou ver como é que Vou fazer o punho Há o que eu sei Acho que essa roupa não tem Esse punho Também não tem a gola Que eu quero Mas eu Eu quero minha gola Então com paciência Então eu tenho aqui A parte de trás Forro e Tecido cortado Forro e tafetar Na parte de trás Um quarto A parte de trás Três quartos Ou Aliás Três quartos Não Um terço Dois terços Essa aqui Parte da frente Dois terços Aliás Três terços Parte da frente Dois terços E Parte da frente Um terço Um meiozão Daqui da frente Agora O vídeo de ontem Foi ao ar Para hoje Se Deus quiser Esse vai ao ar Amanhã Vou precisar De um tempinho Para editar Muito obrigada Para todo mundo Que me seguiu No Instagram Tem uma galera Nova Então Obrigada Pelo apoio E Obrigada Também Quem comentou Aqui na Na foto De hoje Falando Que Tá vendo E tudo mais Obrigada Mesmo Se vocês tiveram Algumas dúvidas Não me manda DM Pelo amor De Deus Coloca nos comentários Do vídeo Que fica muito mais fácil Para todo mundo Ver qual é a dúvida Não fica um papo secreto Uma coisa assim Sei lá Estranha Sabe É Aí você também Pode ajudar Outras pessoas Com a mesma dúvida Porque na verdade A maioria das pessoas Me pergunta a mesma coisa Então Sabe Muito mais fácil Eu responder Todo mundo De uma vez Porque senão Eu fico doida Não Sério mesmo Eu gosto muito De conversar Sempre que eu tenho Tempo Eu papeio com todo mundo De boa mesmo Se quiser mandar Uma DM Pode mandar Mas assim De papo Não de trabalho Se for para trabalho Bota aqui Bota num comentário Porque assim Eu ganho com isso E Parece que a pessoa Está assim Querendo uma consultoria Grátis Entendeu E não quer nem Comentar Não quer nem Deixar um like Eu me sinto Meio usada A verdade é essa Toda vez que uma pessoa Desconhecida vem E quer pedir coisa E eu nem conheço Eu fico meio assim Ai O que que essa pessoa quer Enfim Gatos caldados Tem medo de água fria Eu já tive Vários problemas Com stalkers E pessoas meio doidas Assim Então Se for uma coisa Uma dúvida Sobre o vídeo Coloca no vídeo E ai eu vou responder No vídeo Não precisa entrar Em contato Particular Não precisa me mandar Seu telefone Particular Eu nunca vou responder Via WhatsApp Jamais Facebook também Eu quase não olho Então assim O jeito mais fácil De falar comigo É por aqui E se precisar Lá no Instagram Se precisar Mandar alguma foto Alguma coisa assim Já fala logo O que que é E já Já comenta Já diz o que que é Porque assim Ficar abrindo fotos secretas É muito estranho Geralmente é homem Enchendo o saco Então eu não abro A verdade é essa Eu não confio E não abro Mas assim Cada pessoa sabe Como que é A alma de cada pessoa A minha é um pouco desconfiada Infelizmente Tá Vamos fazer aqui o bordado O bordado não O drapeado Na minha opinião Essa aqui é a parte Que mais demora Da blusa Eu sabia que ia demorar Mas eu não achei Que fosse demorar Tanto tempo E marcar tudo Com alfinete Também demora bastante E eu acabei Tendo que alinhavar Também tudo depois Porque sou dessas E sei lá Melhor não ter perguiça Tá Essa parte eu tenho posse Então ela vai ficar assim Eu vou Você prende as pontas As pontas que não mudam São quais? É o meio Do centro do pescoço A ponta do pescoço E o ombro Então toda essa parte aqui Que ficou Esse balãozão aqui É onde você vai franzir E eu vou fazer isso agora E tem que ser a mão Pra ficar mais bonito Dá pra fazer na máquina também Mas a minha máquina Tô querendo usar também Máquina da época, né? A minha máquina vitoriana Ela tem um ponto Muito fininho Então eu não consigo Fazer esse drapeado Eu não sei mudar o ponto ainda Na máquina vitoriana Eu não sei se dá Espaçamento Não sei Acho que não dá não A minha não dá não Então Esse tipo de coisa aqui Fica mais legal Se você fizer a mão Eu acho Você tem um controle Muito maior E essa daqui Dá pra ver? Dá Essa daqui Ela Não sei o nome Em português Desse pês pontado Aqui Tipo um É Tipo um leque Né? Mas Também É uma época É uma técnica da época Porém Japonês Esqueci agora Qual o nome Porque tem o nome exato Sabe? Tem duas técnicas Tipo esse pês pontado Do Perdedor Se não me engano Ó Que você via muito Assim E ela é muito fácil Pra usar Pra Drapear Em inglês Eles chamam de Cartridge Agora eu não sei Como é que é em português Esse tipo de ponto Que você faz Esse Esse Pseleque Mas eu achei muito interessante De saber Que Em vários países Diferentes Era usada A mesma técnica Sabe? Achei bem legal Agora eu não sei Também se eu deveria Tá Preguiando Ao invés de estar Franzando Né? Vamos ver aqui Que o bom de você Pespantar É que você pode mudar De ideia, né? Se eu tivesse Feito a máquina Ai Taria tanta Sei lá Tantos furos Assim Outra coisa ruim Da seda É isso Se você furar Vai ficar furado O ponto não some Vou ancorar Furando o forro E eu faço Tipo um X Tem gente Que deixa a agulha Aqui Mas Eu só tenho Essa agulha No momento Então E aqui Você vai Manipular Pra que ele Fique Bonitinho E aí Não tem mistério Você tem que Ir fazendo Com a mão E vai vendo Se precisa Puxar mais Ou não Corei aqui O meio Pra dar Uma distribuição Melhor Ai Eu acho Que eu vou Querer drapear O saco E é isso Gente Não tem mistério Manipulação de tecido Quer dizer Exatamente isso Você vai pegar A sua mãozinha E vai mexer Até você gostar De como tá Infelizmente Esse tipo de técnica Só dá pra usar Se você estiver fazendo Ou no manequim Ou no corpo Da sua cliente Ou no seu próprio corpo É um pouquinho difícil E Às vezes Você se espeta Mas Enfim Não sendo branco Você não sangra muito Então não vai aparecer Que péssimo Então São Seis e meia Agora E Eu fiz isso Cortei a frente toda E tô franzindo Na verdade Eu não consegui fazer De manhã Como eu queria Eu comecei só Uma hora da tarde Por conta de Fazeres domésticos Comida Compras É Então eu tô De uma De uma Às seis e meia Uma Uma Da 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 Legenda Adriana Zanotto